O Roche Sexo, drogas, luzes, flechas, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde na ronda, ponta no malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money 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 Viver nessa vida de rei Mas só eu sei do que eu passei Fumaça pro alto, corte os seus segredos Se diverte da sua prisão Façam suas apostas, amor, o dinheiro decifrando Jogo do cifra Correndo atrás do malote Drama de ouro no poste É se não vou morrer pobre, então não adianta esconder o cofre Minha rima é igual Kalashnikov, então corre, essa bomba explode Seu trap é nova religião, sou apocalipse esse episódio Sexo, drogas, luzes, flechas, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde na roda contando malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money O que não naufraga A chama que não se apaga Revolta que não se cala Soldado que vence a guerra com a última bala Apertando o cinto, aumentando o volume Aproveita a viagem A fuga nas mágoas junto com a safada na hidromassagem O mal dos humanos em julgar o carteiro Esquecendo o valor da mensagem Eu só peço a Deus muita paz e saúde Mais um pouco de malandragem A falta pra cuspir menor que a vida é uma só Ninguém quer viver no sufoco Tentando lutar contra os meus demônios Foda que a vida passa no suco Eu quero que o mundo tenha de melhor Não me importa se vai ser perigoso Juro que é difícil se controlar com tanto poder e dinheiro tão long Sexo, drogas, luzes, flechas, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Esqueci meu bonde na ronda Contando malote Que o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada 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 do mar Olha como brilha o Rolex Travejando de pedra meu pateque Minha conta é pitona e quer cash Nego eu já falei que eu não vendo no F É que mano leva a chuva As vezes eu sou fácil de teste Jovem de psicólogo nego Com a sensação de andar com Rolex Bolos e bolos de cash Aldemar prateado no pulso De na rua Falsificado meu mano no uso Diz que não bebe eu degusto Comprei essas horas nem liguei por custo É vários Rolex porra nem uso O nego é elegante demais Te mostrando como que desfila de roubinha 100 mil tá no braço do pai E o ponteiro fala que a hora da grana Chega no deck não para jamais Troco de relógio toda hora igual troco de fio Automático tem mais dinheiro Onde o D é o bicho joga caixiena Nojento Bitch me pede só pra jogar dentro Cê sabe vários movimentos Tu tá sem postura daqui eu tô vendo Meu copo veneno Não tá entendendo porque tá chovendo Só sente esse grave batendo Eu de longe eu observo sua bunda mexendo Oi 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 Yeah sir Virei faxineiro Retetor varrendo Puxa o berro e tu fica igual grave tremero E meu pulso pega no sol fecha o olho E o cara Ela não entende nada Joga o relógio na ar Yeah Ultimamente eu virei pistoleiro Arsenal de relógio Arsenal de bala Yeah bitch Automático derrapo na curva duzentos na leque O mano é um gênio é o Austin do track Eu não conto as horas mas tiro onda mesmo Yeah Foda-se as vadias Só 12 Meu dedo do meio Na corrida da grana meu nego Desculpa ai mas eu chego primeiro Olha como brilha o Rolex Cravejando de pedra meu patek Minha conta é pidonica é cash Nego já falei que eu não vindo no ar É que mano leva a chuva As vezes eu sou fácil de teste Jovem de psicólogo Com a sensação de andar com Rolex Yeah Bolos e bolos de cash Aldemar prateado no pulso De na rua Falsificado meu mano eu não uso Whisky não bebe eu degusto Comprei essa zonra nem liguei pro custo É vários Rolex porra nem uso O nego é elegante demais Te mostrando como que desfilar de Roblox 100 mil tá no braço do pai E o ponteiro fala que a hora da grana Chegou no Dex não para jamais Troco de relógio toda hora igual troco de flow Automático tem mais de um Mano D é o bicho joga cash e E na ro E na ro What is good Yeah 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 Ultimamente eu só tomo zen Fazendo grana longe da cocaine Velocidade das rodas meu bem Eu quebro esse otário me chame de quem Tem playboy no pescoço Bip Bip Usa o refs Simons vão cá nesse tempo No balde no auge Bip Bip Tô metendo bala igual Rambo meu bem Hoje é hoje américa eu lembro do corre Focado na grana esquece esses boys Joguei a gostosa no banco do Ford Daí é tendo a placa de cima da Bryce Vroom No corolla eu faço vroom Pros otário é só dum dum Tudo nosso e nada deles Eu tô na seta elada Já bati no rolly rolly Foda-se a frozen Ok Te ligo hoje baby Mas eu tô tão longe hoje Um nego verdadeiro usando bilabong baby Tô com a maloca todo mundo de silicone Na nave eu te fui delirar Põe um bolo pra contadora contar Agora me sinto em outro patamar 5,5,6, cala e brinque as gau Cê fica aqui pra não se atrapalhar Não cola coela nego que é laranja A vida por de linha até desmoronar Com minha mãe uma suíte na Espanha Fácil e tarde Os tetragrana em cima da pat Tá tarde Pedi foi renasci no meu rider A gangue te ameaça Pareço um danseiro com as bala Disfarça O brilho da corrente que embaça Do jaguar eu desci Me pediram foto em mão Desviando dessas pés de nego Nesse mundo cão A gangue toda preparada Pra derrubar o vacilão Não Paro de fazer cifrão Não Vi esse bico no show Não Ultimamente eu só tomo zei Fazendo grana longe da cocaine Velocidade nas rodas, meu bem Eu quebro esse otário Me chame de quem? Tem playboy nos meus coos Bip, bip Uso refs e simons Vão cá nesse tênis No balde, no auge Bip, bip Tô metendo bala igual Rambo, meu bem Yeah Respeito e lealdade acima do dinheiro sem Sem emoção Nós agiu usando a meia No peito o cordão tão gigante o pijente Se concentra na festa e aproveita o presente Tem mais dois mil na bolsa em nota De fone no meu bloco Ela quer escutar da nova Nós é sempre comentado em toda roda Chamando atenção enquanto os trouxas faz fofoca Bonito nós andar na moda F4C1 e Jordan João é piloto de caça Mas só bomba aqui nós Já não sei o que canta mais alto Se é eu ou se é xj Amo nós andava de bonde Muito antes dessas notas Virei outra noite no meu trampo Esperando uma luz ou algum sinal que dissesse vamo Yeah, nós vai vencer e tá chegando E falsos amigo não engano Com pressa de grificar E seus caras é meu bando Yeah, yeah Claro só pensa em cash Negos ao cash eu quero gastar E nós tiros e talas Mas nem que cê sabe eu sou um outro cara Grana, joga porque só quer cama Deixa pra ela Ela quer escutar da nova Eu vou te falar Tem mais dois mil na bolsa em nota Eu de fone no meu bloco Ela quer escutar da nova Nós é sempre comentado Em toda roda Yeah, chamando atenção Enquanto os trouxas faz fofoca Não é segredo que Tem mais dois mil na bolsa em nota Eu de fone no meu bloco Ela quer escutar da nova Nós é sempre comentado Em toda roda Yeah, chamando atenção Enquanto os trouxas faz fofoca Não é segredo que Tem... Tem... Da nova... Nova... Tem... 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 Você não sabe o que faz, cabo com tua vida, te deixou pra trás Que quer que eu caminhe acompanhar, corre, corre, mas não sai do lugar Quer chanel, quer chanel, quebro mais um no papel O que é que quer chanel, quer mais brilho no anel Rápido a fingir pra minha game, tentou deixar, mas não é ninguém, nem tem quem Compliquei, morreu, pauti, terminei Mandei pro Zé Pedeu, já deu, a gangue se fudeu, morreu Toma no cu, balacuzão, se fudeu Só falta acima de três oitão, acho que não deu Se tu fica puto, minha grana rendeu Paguei, hoje te joguei pra gang Você não sabe o que faz, cabo com tua vida, te deixou pra trás Que quer que eu caminhe acompanhar, corre, corre, mas não sai do lugar Quer chanel, quer chanel, quebro mais um no papel O que é que quer chanel, quer mais brilho no anel Rápido a fingir pra minha game, tentou deixar, mas não é ninguém, nem tem quem Compliquei, morreu, pauti, terminei Mandei pro Zé Pedeu, já deu, a gangue se fudeu, morreu Toma no cu, balacuzão, se fudeu Só falta acima de três oitão, acho que não deu Se tu fica puto, minha grana rendeu Se fudeu, paguei, hoje te joguei pra gang E aí O-O-O O-O